Bom, galera, dando continuidade aqui depois do nosso drop de Dragon Ball, que caralho, mano, sensacional. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas explicações, correções, tá? E, bom, aqui eu trouxe dessa vez uma música, véi, de um personagem de One Piece que ele não estava no... no hack que eu fiz do Darui lá do Chapéu de Palha, tá? Do personagem Jimby. E, realmente, ele não estava lá agora que eu vi a thumb aqui. Então, cara, eu vou ter o primeiro contato com ele agora. Então, vou deixar pra dar umas considerações finais depois do vídeo, porque eu não consigo dizer absolutamente nada sobre ele, tá? Nada sobre esse personagem e vou ter o meu primeiro contato. Então, vamos lá, iniciando em 1, 2, 3 e foi. Eu tenho culpa de nascer tão diferente do seu padrão Eu peço a desculpa Pro sangue e corpos no chão Dos meus irmãos Finge que sou surdo e não vou ser a sua humilhação Tentar até não pensar com tudo Mas como não? Se todo dia morrem tantos pelas suas mãos Então parei de fingir que você já tá indo em barco O era que libertou os escravos Por um mundo melhor Nós lutamos em prol Por isso nós formamos Os piratas do sol Minha rainha perdoou E não consigo os perdoar Não é de hoje Que eles tentam nos matar Então serei esperança Lutarei pelas nossas crianças E só temos uma garota No meio do caminho Havia tanta rinocência E seu sorriso Beijar minha rainha Entendi esperança Está então Nas crianças Que não carregam preconceito em seu coração Mas caímos numa armadilha dos humanos Eu não sabia, mas estavam planejando Finge que eu foi pego E eu não cheguei a tempo Pessoal Pessoal Finge que eu precisava de uma transfusão de sangue dos humanos Cruelmente nega, não entendíamos Então fizemos tudo o que podíamos Nós choramos Mas eu tinha de partir Eu perguntei Caramba 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 Brabo A bigmão Brava! Mas depois de entrar no chapéu de palha Caramba! Ah, que da hora, então ele meio que é a ponte entre a ligação da espécie dele com a raça humana, tá? Tipo, antes mesmo de começar os Drops de One Piece, eu sei que havia mais de umas raças, tanto que durante o Riot eu fico perguntando pra vocês, principalmente ali na do Kaido, que eu achava que a forma que ele se transformava na forma híbrida lá de dragão era uma raça dele, específica, porque eu sabia que existia raças diferentes já na obra. E a dele, se eu não me engano, é a raça que vive debaixo d'água, tipo, eu não sei o nome agora, sabe? Eu ia dizer Tritão, mas eu não sei se é correto dizer Tritões, tá? Então, beleza, beleza, ele veio de lá. Tá, e pelo que eu entendi, captei aqui, ele iniciou em um bando diferente, um bando da raça dele, entrou em um conflito com os humanos, o seu capitão foi ferido mortalmente, por algum motivo... Cara, aí que tá, por algum motivo ele precisava de transfusão de sangue de humano, só que, assim, pra isso acontecer ele teria que ser humano, né? Pra não funcionar um sangue da espécie dele nele, então o capitão deles... Assim, eu fico na dúvida se o capitão deles é humano ou não, cara. Porque, pra precisar de sangue humano, o mais lógico seria isso, não é? Mas aí vocês me tiram essa dúvida, se o capitão deles era humano ou não. Aí eu acredito que não, mas aí fica bugado na mente, por que então precisava de sangue dos humanos? Aí, beleza, ele ficou com esse rancor, porque o capitão não aceitou, porque ele jamais permitiria que se ocorresse sangue humano nas suas veias, mas, então, né, meio que eu mesmo já me dei a resposta com isso. Porém, ainda assim, o porquê, cara? Só mente e sangue humano pra isso. Aí, ok, né, faleceu, e ele, não sei se ele ficou como posto lá de capitão ou não, mas, com um tempo, ele acabou encontrando o Luffy, ele simpatizou com o Luffy, entrou pra tripulação dele através, né, de uma transfusão, aparentemente, segundo a imagem que o Bazar a colocou lá. Isso daí deve ter criado uma certa união entre ambos, e agora ele luta, assim, ele tem um receio, tá, tipo, não esquece do seu passado, mas ele luta por uma paz, como dito na música do Bazar, que é a união das duas espécies, das duas raças, né, no sentido de trazer paz e parar com essas guerras tudo, tá? É o que eu captei. Posso ter deixado passar alguma coisa? Posso, agora que eu vi que eu tô sem corrente. Posso ter deixado passar algo? Posso, tá? Mas, vocês me corrigem, tá? É o primeiro contato que eu tô tendo com ele aqui, e desde já eu agradeço, beleza? A outra música que eu quero trazer hoje é a do Lau, beleza? Do Darui. Aparentemente, ele lançou isso, o quê? Há um mês atrás. E, bom, segundo que chegaram a me confirmar lá, e corrigir também que eu agradeço, é que eu acreditava que o Lau fazia parte da tripulação do Luffy, e tá mais pra uma parceria entre eles, tá? O Lau não faz parte do Chapéu de Palha, é mais uma parceria. E, aparentemente, no mangá mais, no arco mais atual, ele tá numa batalha contra o Barba Branca. Teve uns comentários lá sobre ele tá perto de morrer ou não. Não sei dizer. Eu não acompanho o mangá de One Piece, então vocês provavelmente vão me detalhar ou não. Não sei. Eu agradeceria se me comentasse como é que tá essa batalha entre eles. E, cara, sobre o Lau, eu acho ele um personagem muito curioso. Tá? Curioso no sentido de que ele tá sempre envolvido numas batalhas muito foda, velho. Tipo, em tudo que é batalha, tanto lá no Doflamingo, quanto no Kaido com a Big Mom, ou umas outras que eu não sei o nome daqueles personagens que eu vi, ele tá lá, cara, envolvido nisso. E o cara é muito forte. Tipo, eu via ele lutando ali em umas animações, o cara é muito forte. Então, eu sou meio curioso a respeito dele. E eu vou estar tendo o primeiro contato com a história em si. Não com o personagem, mas com a história e o desenvolvimento dele, beleza? Então, vamos iniciar em um, dois, três e foi. Como uma doença, o meu destino estava enfermizado. Ódio, uma doença, e se que desse eu não irei ser curado. Ódio do governo, do Flamingo e dos que estão no topo. E eu errar tão pouco Pra poder impedir a enfermidade, Acabou com a minha cidade, Ele é criança. Fus no chão, Pessoa, Destruirão. A doença se espalha tanto, A cidade coberta por chumbo branco, Somente o desespero, a cidade em prato. O governo pode até impedir, Só que não, O medo é decidir, A aniquilação, Minha mãe, meu pai, A verdade eu sei O governo matou Todos que eu amei Caralho. E aí ele se torna um pirata por isso. Que foda! Até eu metei o som. Sério? Caramba! Caramba! Matou Cara, depois eu tenho coisa pra comentar Que brabo Que brabo Que brabo Caralho 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 dele, velho. Mano, isso aqui tá cabuloso, velho. Tá muito bom. Tá, eu vou deixar pra elogiar depois, mano, porque senão eu vou acabar esquecendo o que eu tenho pra comentar. Assim, na época lá, antes do Lau, antes do Lau não, antes do Corazão morrer, eu acreditava que era na mesma época onde o Luffy vai para lá e rola aquela batalha, não que se passava anos antes quando o Lau ainda é criança. E tipo, eu nem tava ligado que havia essa relação, mano. Tipo, como é que eu posso contar? É bem semelhante, tá? Pode ser diferente pra vocês que já assistiram, mas no meu ponto de vista eu achei uma parada bem semelhante ao que o Sabo tem com o Acer, tá? A que meio que o Lau tem com o Corazão, tá ligado? Uma, tipo, uma inspiração seguindo o sonho do outro, sabe? O desejo do outro ou seguindo o que o outro desejava pra ti, algo assim, cara. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu achei uma parada meio semelhante. Muito brabo, cara. Muito foda. Ali na parte que ele luta contra a Big Mom ele atravessou a espada, né? E caralho, mano. O cara estendeu a espada, velho. Eu não sei os ataques dele, as habilidades dele. Mas aparentemente muito roubado. Tá, uma ali que falou sobre trocar corpos de lugares, né? Agora eu me questionei se é tipo o Rinnegan do Sasuke lá, que pode ficar trocando os corpos de lugar. Mas eu não sei se essa é a habilidade em si principal dele, mas o cara estendeu a espada atravessou a Big Mom, velho. E aí eu me questiono, será que ela morreu ou não? Não sei, porque aparentemente ele caça os Yonkous. E, bom, os Yonkous ali que eu sei é... Tem o Barbar... Tem o Barbar Negra. O Barbar Negra é considerado Yonkou? Não, né? Não, acho que não. Mas ali era Big Mom e o Kaido. Sim, naquela luta. Então, mano... De foda pra caralho, velho. Eu vou ouvir essa música de novo. E eu não cheguei a comentar que ia trazer um quadro novo aqui pra cá, né? Sobre edições de status de anime. Então, muito provavelmente logo mais eu esteja trazendo, apresentando pra vocês em um vídeo separado, tá? Cara, foda pra caralho, mano. Eu vou ouvir essa música de novo. Nove, obviamente. E, velho, por hora eu quero agradecer a companhia de vocês. Convidar a se inscrever caso tenham gostado do canal e do vídeo. Muito obrigado. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo original, o canal tanto do Darui quanto do Bazzara. E, bom, a gente vê no próximo vídeo, certo? Valeu, obrigado. Falou e fé.